E deve começar a operar em Catanduva até o dia 14 deste mês a nova empresa de transporte coletivo da cidade, a Via Sol de Araraquara. Por enquanto, os passageiros estão sendo transportados com os veículos de educação, como nós já mostramos aqui no SBT Interior. E por conta disso, gente, as aulas do ensino fundamental e da educação para jovens e adultos, o EJA, que começariam hoje, foram transferidas para a próxima segunda-feira, dia 11. Caso a empresa não tenha assumido ainda o serviço, os mesmos veículos devem ser utilizados tanto por alunos quanto pelos demais passageiros.